Se você quer comentar, escreve aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Não quero brigar com ninguém, a única ideia aqui é passar o Deus Pai, o Deus que corrige o filho que ama e por causa disso deixou um livro chamado Bíblia que vai levar a gente para o caminho perfeito, para que a gente possa ser filhos de Deus e que a gente possa ter relevância nesse mundo. Amém? Espalha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, curte, se inscreve no canal para a gente estar sempre trazendo essas mensagens. Essa é uma série, vai ter várias outras mensagens sobre o Deus Pai e sobre o que a Bíblia condena para que a gente tenha ciência. A Bíblia fala que a gente erra porque falta entendimento. Então a gente entendendo o que é o pecado, aquilo que Deus quer da gente, então a gente vai ter uma vida muito mais que vencedora. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.